E olha eu aqui, meu povo, na dancinha agora que vai representar todos os vídeos de utilidade pública aqui nesse canal, ou seja, onde eu trago aquela dica incrível que vai fazer você aí do outro lado economizar o seu din-din. Mas antes de tudo, não esqueça de que? De cravar seu dedo no joinha. Cravem logo, estou esperando. Vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Já cravaram o dedo? Então tá ótimo. E também não esqueçam de compartilhar muito, porque quando você compartilha, você ajuda o canal a crescer muito mais. Então compartilhei muito. E também eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram. Vão lá, estou esperando por vocês. Vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo, tá bom? Então gente, é o seguinte. Quando me pedem, eu dou o meu jeito. Eu só não consigo trazer coisas aqui ou dicas de perfumes quando não tem condições. Porque tem perfumes, gente, que já saíram de linha há muito tempo. Ou até mesmo a marca substituiu o nome, trocou, colocou outro nome, aí fica difícil a gente conseguir aquele determinado perfume. Mas o que eu posso, eu corro atrás e eu trago aqui. Então uma inscrita me pediu muito que eu trouxesse a dica desse vídeo de hoje. Eu fui lá, adquiri, testei e hoje o negócio está muito bom. Vai fazer você economizar. Quanto tá igual a? 180. É, 180 reais mais ou menos. Já que o perfume do Boticário, que eu venho trazer essa substituição, está custando 250 ou é 260 reais. Eu não tô bem lembrado. Então você vai economizar 180 reais. Sabe por quê? Porque eu tenho esse perfume e ele é maravilhoso. Porém, a dica para substituir é muito boa também. Já que se trata do Splash do Zahad Santal. Uma inscrita disse, poxa, Thay, eu amo o Zahad Santal, mas tá muito caro. Testa o Splash pra mim e conta pra gente. Então eu experimentei pra ela e tô contando pra todos vocês que vale sim super a pena. Eu já falei aqui no canal que os Splash do Boticário conseguem sim ser melhores do que muitos perfumes vendidos pela marca. Então o Zahad Santal Splash não ia ficar atrás disso não, meu povo. Ele tem uma fixação tão boa quanto o perfume. Na minha pele o perfume dura em média de 8 horas. Esse Splash dura em média de 6 horas. O que é muito bom, gente, pro Splash. E ele projeta entre 40 minutos, mais ou menos, e depois ele fica rente à pele. É um Splash muito bom. Como todos os últimos Splash que eu tenho testado do Boticário. Então você pode ir numa loja física e experimente aquele Splash que você tem curiosidade na sua pele. Que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Além de que é mais barato, custa R$70, R$73, mais ou menos. E tem 200ml. Então vale super a pena. E você vai economizar. Acaba comprando dois Splash mais barato do que comprar um perfume. E levando quase meio litro de perfume pra casa. Então eu acho que vale super a pena. Você coloca na sua bolsa, reaplica durante o dia caso haja necessidade. E mesmo assim ainda está valendo super a pena. Está ou não está valendo a pena? É ou não é um vídeo de utilidade pública? Merece ou não uma dancinha? Claro que merece. Então eu espero que vocês tenham curtido essa minha dica. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E dançando. Tchau, tchau.